Quem não faz amor direito, é desse jeito, é desse jeito Só leva Chico, quem não faz amor direito, só leva Chico, quem não faz amor direito Mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pesão demais, eu vou lá no Sapo, me chama de Pai Na igrejinha, me chama de Pai, seu anjo E como ficar rico se faz? Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz